O governo federal vai investir mais 1 bilhão e 600 milhões de reais no Brasil Sorridente, programa que oferece atendimento odontológico por meio do SUS. Atualmente o programa está em mais de 5.200 municípios e oferece atendimento para a saúde bucal de brasileiros de todas as idades. As equipes do Brasil Sorridente contam com dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal que prestam atendimento principalmente em locais de difícil acesso. Além do atendimento nas unidades básicas de saúde, o Brasil Sorridente conta com laboratórios regionais para a confecção de próteses dentárias. O programa também oferece ações para a qualificação dos profissionais e para a educação em saúde da população. A odontóloga Ielma Piauí trabalha na atenção básica e atende pacientes do município de Ipirá, na Bahia. Estou aqui com o seu genival para fazer uma manutenção de um tratamento de raspagem com a profilaxia. Depois de alguns dias sentindo dor nos dentes, a Maria, que mora no Distrito Federal, procurou atendimento nesta unidade básica de saúde. Eu ouvi falar da unidade de saúde que estava disponibilizando esse atendimento, né? E eu vim verificar e consegui. Quem tem necessidade de atendimento básico tem o seu atendimento solucionado no posto de saúde. Aquele paciente que tem necessidade de tratamento especializado é a partir do posto de saúde, em que ele comparece para a consulta, ele é examinado, recebe o diagnóstico. Quando tem necessidade de encaminhamento para o serviço especializado, que são os Centros de Especialidades Odontológicas, a gente encaminha daqui também. Para saber quais unidades básicas de saúde oferecem atendimento pelo programa, você pode baixar o aplicativo ConnectSUS. Depois de se cadastrar, é preciso fazer o login, clicar em Rede de Saúde e depois em Saúde Bucal. Você também pode procurar a Secretaria de Saúde da sua cidade.